Eu ainda não consigo acreditar que você vai querer mesmo entrar neste orfanato. A vida aqui não é nada fácil, garotinho. Eu não sei o que seu pai te contou, mas eu te garanto que você não vai ter nenhum dos privilégios que você tinha na sua casinha. Eu já tentei milhares de estratégias para sair daqui, mas nunca, nunca dá certo. Você vai ter que ir para a sala de casinha eterno, sua imunda. E se eu dissesse que meu pai pensou em tudo isso? Pai? Se você tem um pai, o que você está fazendo neste lugar horrível? Meu pai me enviou porque ele quer que todos vocês venham morar com a gente na Casa da Montanha. Mas por que ele fez isso? Como vamos pegar aquele menino? O orfanato todo já está infestado com seus ensinamentos. Eu nunca vi aqueles garrotos tão felizes. Onde nós vamos para a Casa da Montanha? Meu pai pensou em tudo isso. Se a gente não sair, um dia nós todos vamos passar o do castigo eterno. E se alguém fosse passar o do castigo eterno no lugar de vocês? Onde está o seu papai? A porta da minha redenção A porta da minha redenção A Casa da Montanha O filme 8 de dezembro, na Central Onde está o meu menino ? O que Quick Hal 이�na? Onde está o teu pylon? Onde está o meu pai? Onde está o meu pai?